Linda demais A pegana é linda demais A pegana é linda demais Vem africana Vem africana Vem africana Vem africana Vem africana A pegana é linda demais A pegana é linda demais A pegana é linda demais Vem africana Vem africana A pegana é linda demais Tá ficando linda demais Tá ficando linda demais Conheci em Macapá, junto àquele exato lugar Fazendinha e Araxá, uma linda praia que tem lá Lá tem banho e muita dança, é uma grande animação Chega a noite do Maraio, diversão que é tradição Eu convido meus amigos a conhecer Macapá Todas as coisas tão bonitas que aquela cidade tem Aos domingos lá na praia tem gatinha pra chuchu Macapá é toda boa, já eu tenho um grande amor Conheci em Macapá, muitos amigos do lugar Boa aventura no Rio de Janeiro, a Caio de Maranjo A Coutinho do Balaio, Juárez Lago de São Macapá é toda boa, terra do meu coração Macapá é uma cidade, é bonita com uma flor Lá tem uma linda praia Tá somente um milagroso, também tem cor do Santana Lá tem um milagroso, já eu tenho um grande amor Comecei em Macapá, muitas belezas do lugar Fazendinha e Araxá, são as lindas praias que tem lá Lá tem banho e muita dança, é uma grande animação Chega a noite do Maraio, diversão que é tradição Eu convido meus amigos a conhecer Macapá Vai ver as coisas tão bonitas que aquela cidade tem Aos domingos lá na praia Tem gatinhas pra chuchu Macapá é uma cidade boa, lá eu tenho um grande amor O meu amor foi embora E me deixou só Sabendo que choraria Por não ter o seu calor E então foi, 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 foi Foi, foi para longe de mim E então foi, 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 foi Foi, foi para longe de mim Me deixando na solidão Com meu coração na mão O meu coração quase louco Por não ser, por não ser sua namorada E então foi, 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 foi E então foi, 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 foi para longe de mim O meu amor foi, 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 foi E aí O meu amor foi embora O meu amor foi embora Foi, foi para longe de mim E então foi, 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 foi para longe de mim Me deixando na solidão, com meu coração na mão O meu coração quase louco, por não ser sua namorada E então foi, 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 foi para longe de mim E então foi, 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 foi para longe de mim E então foi, 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 foi Foi, 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 foi por longe de mim A CIDADE NO BRASIL 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 VOCÊ A CIDADE NO BRASIL 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 É muito criança pra namorar Isso não é problema não Eu tenho tudo pra te conquistar Vou esperar você Esperar você crescer Vou esperar você Esperar você crescer Não que eu não ache que você Seja mulher demais pra mim Mas se você achar que não Deixe que tudo fique assim Vou esperar você Esperar você crescer Vou esperar você Esperar você crescer Vou esperar você Esperar você crescer Vou esperar você crescer Vou esperar você A CIDADE NO BRASIL 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 Dei uma volta no Amazonas, cheguei até em Rondônia, conheci muita cidade, que coisa sensacional. A CIDADE NO BRASIL Lá em Rondônia, conheci o amigo Chico, dono do hotel Azteca, tem até o coro do Chico. Porto Velho é uma cidade popular, tem muito corozão de hábito pessoal. Tem o coro do Chico, tem o coro do Sousat, tem o coro dos cobra, coro dos gaviã. Tem muitos mastovó, que nem dá pra se citar, tem o longo na guitarra, um solista genial. De uma volta no Amazonas, cheguei até em Rondônia, conheci muita cidade, que coisa sensacional. De uma volta no Amazonas, cheguei até em Rondônia, conheci muitas cidades, que coisa sensacional. Lá em Manaus, conheci muitos amigos, Aldo Alberto Nogueira, da Vora, da Musicão. Com o Paz dos Amigos, que é ninho pessoal, cresce o lábito de Paula, da televisão. Com o Neone e Geraldo, do mundo da composição. Em Manacapuru, conheci o Mano do Corpo, um grande cantor, repentista de Natal. Eu teve em Parintins, gostei do pessoal, muitas garotas lindas, mas não nesse lugar. Lá no Maitá, também tive por lá, em Itacoatiara, Barreirinha e Santarém. Lá no Maitá, também tive por lá, em Itacoatiara, Barreirinha e Santarém. Lá no Maitá, ontem eu vi a tua voz, me chamando com carinho, me pedindo pra voltar. Cigana, hoje eu quero teus caminhos, não posso viver sozinho, sem você pra me amar. Cigana, eu não tenho outros bens, sendo você tenho cem, é bastante para mim. Ai, 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 cigana, vem correndo, não posso viver sozinho, sem você. Ai, ai, cigana, vem correndo, não posso viver sozinho. Cigana, eu não posso viver sozinho, sem você. Cigana, ontem eu vi a tua voz, me chamando com carinho, me pedindo pra voltar Cigana, hoje eu quero teus carinhos, não posso viver sozinho, sem você pra me amar Cigana, eu não tenho outros pés, tendo você, tenho cem, és bastante para mim Ai, ai, cigana, vem correndo, não posso viver sem ti Ai, ai, cigana, vem correndo, não posso viver sem ti Ai, ai, cigana, vem correndo, não posso viver sem ti É um tal de mexe, mexe, é um tal de rep ao lado, meus ovo de cintura na base do chamegato É um tal de mexe, mexe, é um tal de rep ao lado, meus ovo de cintura na base do chamegato Vem, minha negra, vem, 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 eu sou o chamego É com um aso, chamego na base do bambolê, é na palma da mão, eu não odeio, olá É jogo de cintura no chamego na base do bambolê, é jogo de cintura no meu chamego Todo mundo misturou, agora eu vou misturar Todo mundo misturou, agora eu vou misturar Merengue com lambada, carimbó com siriá Merengue com lambada, carimbó com siriá Vem dançar a bumbia, tá tudo misturado No som do rec, no som do chachado No som do baião, ficou animado No som do porró, de um porró lascado No som do brega, de um brega arrasado Na onda do chamego, na onda do chamegado É um tal de mexe, mexe, é um tal de repolado É um jogo de cintura na base do chamegado É um tal de mexe, mexe, é um tal de repolado É um jogo de cintura na base do chamegado Vem minha nega, vem, 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 vem dançar o chamegado É com as chamego na base do bambolê É na palma da mão, é no oleola É jogo de cintura no meu chamegado É na palma da mão, é no oleola É jogo de cintura no meu chamegado Todo mundo misturou, agora eu vou misturar Todo mundo misturou, agora eu vou misturar Merengue com lambada, carimbó com siria Merengue com lambada, carimbó com siria Vem dançar na punga, tá todo misturado Vem dançar na punga, tá todo misturado Eu sou do reggae Vem dançar na punga, tá todo misturado